Já começou a negociar um pouquinho e negociou muito no final da prova, soltando bastante, visto que ninguém conseguiria tirar dela essa vitória. É importante uma vitória, se tem condições para isso, para uma melhor colocação nas raias do meio, as raias mais próximas, centrais, na grande final. E a atleta de Bahamas está ali conversando com a turca, que acabou desabando após a linha de chegada. Consolando ali a atleta turca, que foi medalha de prata, na prova vencida pela própria atleta de Bahamas, ontem, nos 100 metros rasos. Mais uma vez a gente observando o desempenho dela. E acabou em segundo, Inck Verivet, da Bélgica. É, a atleta turca já vinha sentindo desde o começo, desde a largada, porque ali, quando ela tomou a reta de chegada, ela vinha mancando já. Fez 23 e 28 a atleta de Bahamas e a turca, após a linha de chegada, foi desabando. Lembrando que além dessas semifinais, que a gente está acompanhando dos 200 metros rasos, feminino, estão acontecendo as provas do Epitáculo. E a Tamara de Souza teve um bom arremesso de peso. Logo na primeira tentativa, abriu os serviços com 13 e 81. Uma excelente marca. Nesse momento, ela lidera a série dela, que é a série mais forte. Como eu disse, ela vai pontuar muito bem, vai subir algumas posições ao final dessa etapa do Epitáculo. A gente observando os finalistas do Salto com Vara e outra esperança de medalhas para o Brasil. Tiago Braz da Silva será o sétimo a estar participando das finais. Tiago, que vem de um training camp fortíssimo, com os melhores treinadores do mundo. Ele que é treinado pelo Elson Miranda, o mesmo treinador da Fabiana Murray. Deposita nele grandes, boas expectativas em relação a esse Mundial. Provavelmente se ensaia com uma medalha. Temos um atleta que foge um pouco do grupo aí, que é o croata Horvat. Ele tem 5,60 como o melhor salto. É uma coisa impressionante. Mas ele, o Tiago, mantendo, de repente fazendo o seu melhor hoje, ou igualando a sua melhor marca, ele briga sim por um bronze. Temos aí o Ivan Horvat, croata, que tem 5,60. Temos também o Robert Hanev, da Eslovênia, também, Lauter, com uma boa marca. 5,50 como o melhor marca pessoal. Além dele, temos o Didac Salas, da Espanha. Que é da casa, exatamente, com 5,55. Vai estar com a torcida toda empurrando. Talvez seja uma das poucas oportunidades da Espanha sair com a medalha de ouro nesse Mundial, já que cedia o evento. E o Nikita Kerilov, dos Estados Unidos, também com um ótimo desempenho pessoal. 5,54. Portanto, a briga é dura para o brasileiro Tiago Braz da Silva. E temos outra brasileira participando dessas semiferais dos 200 metros feminino, Natália da Rosa. E vai estar na Raia 3. A grande adversária dela será a Deseréia Bryant, dos Estados Unidos, que tem um tempo espetacular obtido este ano, 22,97. E é interessante esperar um pouco da Natália que não chegasse nessa semifinal. Ela chegou e deu vontade. Dina Lukenkemper, da Alemanha, vai estar na Raia 2, 23,98. A final marca dela está aí, a Natália da Rosa. Boa sorte para a Natália. E vai estar aí brigando por um avanço à grande final. A hora dela na Raia 4, Jordan Williams, da Jamaica. E a favorita a vencer esta série, Deseréia Bryant, 22,97. Dessa série, a única atleta que correu para baixo dos 23. Temos vários atletas correndo para 23 e baixo, 23 e alto. E o outro lado também é duro para a gente, porque a única atleta que corre na casa de 24 é a Natália da Rosa. Na Raia 7, temos aí a búlgara Karine Ocoli. Também na Raia 6, a Janet Ampolsad Gana. Deseré Henri. Vem na Raia 8, ela que é da Grã-Bretanha. J.N. Davis, do Canadá, também tem uma boa marca nesta série 23 e 24. Paola, puesola. E aí Parna da Raia 9, Brasil. Vai, vai. Sete. Valendo duas vagas automáticas para a grande final. O Brasil vem pela raia de número três com Natália da Rosa. Mas a liderança nesse momento é de Desiree Bryant dos Estados Unidos que vai disparando. A minha britânica Desiree Henry vem muito bem. Desiree Henry vai crescendo nessa parte final da prova, mas Desiree Bryant se classifica a final. Vencendo essa terceira série, trazendo com ela em segundo a britânica Desiree Henry. As duas automaticamente passam a próxima fase e a Natália da Rosa acabou ficando pelo caminho. E a Bryant correu com uma enorme facilidade, impressionante, como correu fácil. Sobrando da turma. 23 e 11 o tempo da americana. Mais uma vez como a Natália da Rosa acabou aí ficando para trás. Então, portanto, o Brasil fora da final dos 200 metros feminino. Uma pena aí para a Natália da Rosa e também para a Tamiris de Lis. Mais uma vez o desempenho da Desiree Bryant. São imagens para você do estádio Olímpico Lewis Companies. Em Barcelona, na Cataluña. Acabou chegando em oitavo a Natália da Rosa, fazendo o tempo aí de 24 e 43. Melhorando sua melhor marca pessoal, que era 24 e 45. Estamos acompanhando o desempenho da brasileira Tamara de Souza. No arremesso de peso. Prova válida aí pelo Epitáculo. Ela que realizou aí o arremesso de peso. Tamara de Souza, que detém a melhor marca. Nesta prova, no Epitáculo. Ela que tem 14 e 22 como melhor marca da carreira e esse ano. O objetivo dela com essa prova é se aproximar das líderes, fazendo depois os 200 metros para encerrar o dia entre as melhores. Ela que também tem um 200 metros bem justo, bem certinho. Talvez seja a terceira ou quarta melhor marca de todas as 30 atletas que disputam essa final do Depitáculo. Aí a brasileira Tamara de Souza. Melhor marca dela, 14 e 22. Para mais um arremesso. Estamos acompanhando para você uma das provas válidas pelo Epitáculo. Tamara que já obteve 13 e 81. Por enquanto vai liderando as competições no arremesso de peso, a brasileira. Segundo arremesso dela, 12 e 9. Ainda prevalece o primeiro. Lembrando que no Epitáculo, há exemplo do Decátulo para os homens. Os atletas vão somando pontos ao decorrer do desempenho nas provas. Esse é o terceiro dia de competições para você. Vamos acompanhando o desempenho das atletas no Epitáculo. E o cartão da Estônia. 10 e 0 1. Na 23ª posição. E já está ali no trabalho de alongamento a Xênia. Crisan. Da Hungria. Húngara que tem como melhor marca pessoal, 12 e 44. Queimou o primeiro arremesso. O que é o primeiro arremesso? acompanha a final do Super Ford Basquete masculino, Brasil e Argentina terceira posição parcial para a húngara, aí o resultado final portanto das classificadas para a decisão dos 200 metros rasos teremos aí Estados Unidos com Desiree Bryant, Antony Strachan de Bahamas Desiree Henry, Olive Ekpon Inc. Verivayet, Janet Anposadigana, Dina Asher Smith da Grã-Bretanha e Cherica Jackson da Jamaica não perde aí Brasil e Argentina logo mais às nove da noite, no Sport TV a seleção brasileira se preparando para os Jogos Olímpicos de Londres você sabe, no Sport TV, cobertura completa quatro canais em HD nos acompanha a cerimônia de premiação do Decátolo tela de ouro ficando aí com Gunnar Nixon dos Estados Unidos medal ceremony men's Decathlon cerimônia de lheurament de previs a la prova del Decathlon les medalles seran lheurades pel senyor Tomas Dvorak tres vegades campeu del món i en possessió antigament del rècord del món d'aquesta prova mas o que teve um participante nesta prova Felipe dos Santos bronze medalist representing the Netherlands Felipe dos Santos Tim Decker que marcou 7.280 pontos e acabou ficando na décima primeira colocação e o vencedor foi o Tim Decker da Holanda com 7.815 pontos o vencedor, o terceiro colocado vencedor e medalha de bronze 7.815 pontos aí recebeu na medalha o Tim Decker da Holanda segunda classificada e medalha de argentino representada na Austrália medalha de prata ficando com o Jake Stein Jake Stein melhor, Jake Stein da Austrália 7.951 pontos e medalha de or e campeão del món júnior representado aos Estados Unidos e aí o grande campeão desta prova Gunnar Nixon dos Estados Unidos vão ter um desempenho espetacular na última prova e prometendo manter uma dinastia a continuação da dinastia americana em jogos olímpicos campeonatos mundiais no Decathlon fez 8.018 pontos vamos ao hino dos Estados Unidos please stand for the national anthem of the United States of America musica Amém. 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 12'71, ainda a melhor marca da Belga, 13'46. Essa belga talvez seja a terceira força do arremesso de peso nesse epitado. A segunda força, uma atleta realmente muito boa, é a Mendieta, de Cuba. Natália Pachli, da Ucrânia. Brasileirão 2x12, neste sábado, se acompanha Figueirense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro buscando a manutenção da liderança, ao vivo para você no EsporteV. Dois arremessos iguais, 11x11, 11x11. O desempenho dela realmente não foi dos mais agradáveis. Agora vale a pena acompanhar o dessa aí, Giorgeles Rodrigues, de Cuba. E mais ainda, Mendieta, que vai arremessar depois dela. 13h44, a melhor marca da cubana, que queimou a primeira tentativa. Melhor para a Tamara. Não passou dos 12 metros. Tamara de Souza, continua aí, com uma boa marca. 13h81, 11h45, a marca da cubana. É a quinta colocação parcial. Vamos para as semifinais dos 200 metros. Rasos masculino. E olha só de quem é o recorde mundial júnior, de Yusen Bolt. A fera. Record obtido em 2004. Os dois primeiros de cada série avançam automaticamente para a final. A gente está observando aí. Os atletas que vão participar. Nesta semifinal dos 200 metros masculino. Joss Street, da Grã-Bretanha. Está na raia 3. E esse é o Terai Smith, de Bahamas, que está na raia 4. 20h79, pouco tempo em Barcelona. Já estava fazendo a fase final de preparação para o Barcelona e fez esse tempo. Temos também na raia 5 o Julian Forte, da Jamaica. Segundo do ranking mundial, 20h38. Na raia 6 temos Zarnel Hughes, de Anguilha. E está aí Aaron Ernest, na raia 7, o norte-americano. Quarto do ranking mundial, tem 20h54. A melhor marca, a melhor segunda, a melhor marca nesta série. Esse é Marlon Leiblaw-Holland, do Canadá, que estará na raia 8. E temos na raia 9 também Jering Richards, de Trinidad e Tobago, completando na raia 2, Serrai Green, de Antigua e Barbuda. Onde é o mar? Usain Bolt voou para bater o recorde com 19h93, em 2004. Que tempo! Estiveu ali o Julian Forte. Teremos a presença, portanto, de Zarnel Hughes, na raia 6. Aquele que é de Anguilha. Uma ilha que fica localizada no Caribe. Valendo vaga na final dos 200 metros rasos, masculino. Acompanhando o desempenho dos atletas, os dois primeiros classificam o solto-oberticamente para a final. A liderança de Julian Forte, da Jamaica, vem muito bem também. Terai Smith, de Bahamas, lutando aí lado a lado com o Aaron Ernest. Os dois chegaram muito próximos jamaicanos. Já automaticamente se classifica a decisão ao ter vencido esta primeira série. Lá o Ternoguera. Vencendo, brincando, né? Brincou mesmo desde... Entrou na reta de chegada, começou a negociar. Fez muito fácil. E é o segundo rang mundial. Eles acompanharam o arremesso da Tabira, da Tabara de Souza. Tabara ainda pelo arremesso de peso. Bom, 13 e alguma coisa. Já tinha 13,81 a brasileira. Ela que tem como melhor marca, pessoal, 14,22. A melhor marca dentre todas as heptatletas. 13,89. Supera a marca obtida no primeiro arremesso. Está em segundo lugar. Já já diremos quem está liderando. E aí, mais uma vez. A primeira série dos 200 metros rasos. A vitória da Jamaica com o Julian Forte. E aí gerou uma dúvida em quem foi o segundo colocado. Mais uma vez a vitória do jamaicano Julian Forte. E aí, pelo photo finish. O americano levando. Portanto, também avança a final. Aaron Ernest, 21,06. O Terá Smith de Bahamas também cravou ao mesmo tempo. Deve estar na final. É, deve ser uma daquelas duas vagas que vão pelos melhores tempos dos que sobraram. Depois, Trinidad e Tobago. O Canadá, Grã-Bretanha ficando em sexto. E aí, o Terá Smith de Bahamas também cravou ao mesmo tempo. Ivona Dadig. Também fazendo o seu arremesso. Ela que é da Áustria. Acabou queimando a terceira tentativa. Tem a nona colocação, 12,27. Foi a melhor marca dela. E aí, a reação dela ao ter queimado o arremesso. Vamos para a segunda série. Portanto, teremos aí, na raia dois, Jonathan Farinha. De Trinidad e Tobago, 21,16 a marca dele. Temos também um atleta da casa, Oscar Cusílios. Vai estar na raia três. Delano Williams, das Ilhas Turcas e Caicos. Anotem aí. As Turcas e Caicos. Primeiro, pelo inusitado. E aí, o Terá Smith de Bahamas também. E aí, o Terá Smith de Bahamas também.